É Mec, Mec, Caspiranha, Mec, Mec, Caspiranha Hoje eu vou fuder na onda da maconha É Mec, Mec, Caspiranha, Mec, Mec, Caspiranha Dá uma sentada piranha que eu te pego com vontade Hoje tu tá com o RD Que fica suave na nave, fica suave na nave Hoje não é seu dia, é o dia da sua colega É tega, é tega na manteiga, o novinha não se apega Hoje não é seu dia, é o dia da sua colega Novinha é tega na manteiga, é tega É Mec, Mec, Caspiranha, Mec, Mec, Caspiranha Hoje eu vou fuder na onda da maconha É Mec, Mec, Caspiranha, Mec, Mec, Caspiranha Dá uma sentada piranha que eu te pego com vontade Hoje tu tá com o RD Que fica suave na nave, fica suave na nave Hoje não é seu dia, é o dia da sua colega É tega, é tega na manteiga, o novinha não se apega Hoje não é seu dia, é o dia da sua colega Novinha é tega, a manteiga é tega Transcrição e Legendas Pedro Negri